É isso aí pessoal, só passei por aqui hoje pra convidar vocês pra acompanhar a gente no sabadão Vai ter o torneio da ZOI, que vai ser streamado pelo meu canal no meu site www.pedrocatv.com.br Que vocês podem conferir nesse link aqui embaixo Aqui, aqui embaixo, aqui assim E dê uma olhadinha porque nesse sábado então vai ter o grande campeonato da ZOI O desafio promovido em parceria com Mais C2 Hangar, vai ser muito legal Tem muitos reais na mesa, vai ser muito legal E no domingão temos então mais uma edição também do HCA Que vai ser streamado no mesmo stream que tá aqui embaixo Como vocês acabaram de ver, deixa eu pegar o link aqui Colocar o link, pronto, coloquei aqui o link pra vocês Então tá bacana Então, gente, ficamos assim www.pedrocatv.com.br Dê uma olhadinha no link que eu acabei de colocar aqui embaixo E é isso aí pessoal, até uma próxima Sabadão, tem stream